Fala aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com o Ark Survival Evolved, está rolando um evento aqui, evento PVP, gente, está aí o Malfa, fala aí Malfa, beleza? E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, é isso aí, a galera já está se pegando aqui, tem um espino ali, já está indo para cima da galera. E o evento é o seguinte galera, a gente fechou essa ilha aqui, eu vou mostrar para vocês, rapidinho aqui, essa ilha está toda fechada com berremute, e a galera foi colocada aqui dentro, tem uns bichos nossos aqui, mas é só para o evento, a gente spawnou uns bichos aqui para a galera, e tem um baú no topo, lá em cima com um pin pod, que vai abrir o portão vermelho, então quem pegar o pin e abrir e sair, ganha o evento. E vamos lá, vamos acompanhar a galera, a gente vai estar aqui, melhor do que a gente não está participando, está eu e o Malfa, o Malfa agora está GBM também aqui, está dando uma força para a gente, vamos lá, vamos acompanhar aqui para ver se morrer algum bicho nosso ali, é porque os caras mataram mesmo. Será que alguém já morreu? Bom, eu estou aqui, chamando os bichos, e a galera está tudo ali, olha. Tem um cara correndo ali, olha. O cara está tudo ali embaixo, no fluxo. Um hacker nosso, já morreu. Um hacker nosso, já morreu. Parece que domaram um cara ali, olha. É, domaram um cara. Vamos continuar sobrevoando aqui. Só que tem que tomar cuidado para não entrar na linha de tiro dos caras. E eu acho que um cara lá já abriu o baú, hein, mano. Pegou o Malt. Ele viu ele abrindo lá, acho que ele já está com a senha do portão. E eu acho que ele já está com a senha do portão, olha só para dar uma atrapalhada. Eu tenho que explicar para a galera aqui, que eles têm que abrir o portão. É bicho tudo level 1 mesmo, fraquinho. E a gente fazendo a ronda aqui, né, mano? Ainda não abriram, não. De qualquer coisa fica perto do portão para ver quem que... E tem gente, sim. Tem gente lá dentro já. Já abriram? Já, tem três caras lá dentro do portão. Do vermelho? Sim. Tem três caras lá dentro já. Dá uma olhada lá. Ainda continua matando isso aqui? Como é que funciona? Tem que restar um no vivo só. Ah, então. Vai tocar o terror. Três caras lá dentro vão se matar. Vai ser engraçado isso. Estou achando mais um ninguém aqui. Os caras devem estar tudo no meio do mar. É, eles estão escondidos, velho. A maioria dos rex estão tudo para cá. Estão. A gente tem um casalzinho aqui. Obrigado. Obrigado. E aí, eu estou chamando eles. Saíram já. Oh. Ah, o Espírito está correndo atrás. Ele está morto. Está matando. O reator está atacando o que está desmaiado lá. Ele está morto mesmo. Está morto. Mataram o outro Raptor nosso. É, é do evento, né? Então. Tem que matar mesmo. Está lá, galera. Correndo dos bichos. Vou perguntar para a galera aqui quem ainda está vivo. Tem só visóio aqui, velho. Os rex. Oh, mataram o rex. O Art matou. Tem uma boa galera. Tem. Oh, mataram mais um rex. Mataram o Raptor. Olha lá. Os dois rex subindo na montanha ali, matando os caras. Olha os caras. Olha a treta aqui. Vem filmar isso aqui, mano. Estou vendo. Pior que os caras estão conseguindo matar, hein? Aham. Os caras não estão se matando. Estão trabalhando junto. Olha o toy. Os caras não estão andando todos juntos. Mas era para ser um por todos, né? Todos por um. Pô, eles vão ter que se matar. É, então. Daí, de repente, vai ter que se matar em uma hora. Com certeza que vai ficar só eles, mano. Os caras vêm todos juntos de tribo. Ué. O tribo deles é maior, né? Tipo, os caras têm mais flores. A maioria dos que estão jogando aqui estão todos sozinhos. Os dois no máximo. Os três. Olha o Zeke. Vem atrás, cara. Tem uma galera correndo geral, aqueles bichos, mano. Olha os caras estão pecando, mano. Bateu uma sprint aqui, né? É, gamer. Comenta com a galera aí qual vai ser o prêmio de quem vencer. Eles já sabem, então, galera. O prêmio vai ser um Rex. É... Já full, né? Amado o LEGO 350. O vencedor, né? No caso, o único vencedor. Olha, o cara já morreu. O Rex matou o Sargento. Olha lá. O Rex matou o Sargento. Olha lá. O Rex matou. E olha, eu não, tipo assim, eu só coloquei o nível no bicho, eu não coloquei ponto nem nada. O Rex tá cru, como se tivesse spawnado no Sargento. A gente só, tipo, deu um force tame no bicho pra saber quem tá morrendo e quem não tá morrendo. Os caras correndo atrás do Raptor. É, porque no primeiro evento que a gente fez, que eu falo, né? O Raptor matou o Helopax, velho. Nossa, mano. O Helopax matou dois Rex ali e morreu pra Raptor, mano. Nossa, a galera aqui, tudo andando junto, mano. Os caras só tão matando os bichos aqui. Vê se os Rex tão vindo. Olha lá. Não, os Rex tão parado, tem que trazer eles pra cá, ó. É, eu tô trazendo os Rex aqui de baixo. Não, mano, eu vou fazer assim, eu vou pegar esses caras que tem aqui e vou jogar na galera lá. Pega, pega, pode chegar. Pode chegar. Pega, pega. Pega, 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 pega. Olha lá, os Zacks estão fazendo a festa ali, não, mataram o Karno, o Ed matou, o Karno matou, o Karno matou, o Karno matou os dois mano, nossa, você é louco, eu vou trazer mais Karno aqui, traz mais um lá, o Zacks morreu, os caras estão matando, vou fechar um aqui, eu não vi nenhum espinossauro até agora atacando eles aí, ainda tem mais Hexas aqui, tem uns Hexas querendo matar os Karnoigas aqui no chão, ficando agressivo atacando qualquer coisa aqui, eles acharam o Karno, nossa, se tacasse o Karno lá neles eles aí, spawnam um Bronto aí pra eles, eu nem sei onde estavam os Brontos, tinha dois Brontos que a gente tinha contado, é, tá tudo aqui no outro lado, até eu levar eles aí vai demorar, deixa eu ver aqui, eu tô tentando achar um Karno aqui só tem esses quatro aí, será? Ah, mataram o Spinossauro que matou o cara lá, ah, não, mas mataram o que, ou não? Ah, mataram também lá, o Waskiller, ah, pode escrever o Waskiller, cadê os Karno? Ah, o Hexas, mataram o Hexas, eu achei que o Karnoigas tinha morrido o Bronto fica tentando dar as voltas na árvore, mas não consegue vergonha tudo aí, Fihas, vamos lá, vamos pra treta Olha o Bronto vindo E aí, rapaz, o Bronto parou pra atacar alguma coisa aqui Ô, louco, o Bronto se ataca numa fiume E aí, cadê a galera viva aqui, não tô achando eles? Ah, achei eles E aí, cadê o Cool O que é isso? Vamos lá. É foda, a galera sempre reclama, né? Pois é. Nossa, tem um cara ali dentro ainda. O cara não quer sair, acho que ele conseguiu pegar a senha. Tava preso lá dentro. Tem um cara trancado já aqui. Tem. Você acha de spawnar uma alfa lá pra eles? Não, não, não. Tava preso lá na escola, não. Avisa pra galera aí, Edu, que 5 minutos termina. Se ninguém quebrar o portão vermelho aqui e matar ele e sobrar um só, a gente termina a ideia. Você conseguiu uma alfa cronometral 5 minutos aí, né? Tô de olho no relógio aqui. Tá, na hora que... Que acabar, se que der os 5 minutos, você avisa, tá? Beleza. Eu vou ficar olhando aqui. Caramba, o problema é que agora não vai ter como eles derrubarem esse portão. Ninguém tem explosivo. É, vai ser complicado pros caras abrirem aqui. Já encerra agora então. O cara ganhou. Bom, posso avisar aqui a galera? Pode avisar a galera pra voltar já pro portão vermelho que vai abrir. É Batmuda o nome do cara, né? É. Bom, galera, é isso aí. O Dil matou reto. Eu vou ficar por aqui. Isso aí foi um evento que a gente fez aí no server aí pra dar uma promovida e pra galera se divertir. Infelizmente, às vezes a galera não entende, né? Mas, tudo bem. Foi legal, gostei. Acho que a galera gostou também. E vai ter mais eventos desse aí no servidor aí. Vai ter bastante tipo de evento diferente aí. Então, se você gostou, dá um like e deixa no comentário aí. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. É isso aí. E, Duy, quer mandar um salve aí? Pode mandar aí, tô com vontade. Seguinte. Um abraço pra galera aí. Valeu por ter assistido o vídeo. Logo, logo sai mais aí, galera. Um abraço aí pra todo mundo. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti